Bem-vindos ao canal, mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim trazer detalhadamente para vocês como que faz riscos de foto pelo celular usando o aplicativo gratuito Ibis Pente. Então aqui ó, eu já vou vir aqui em minha galeria, aqui alguns riscos que eu faço, eu vim aqui ó, nessa parte aqui de baixo, no lado esquerdo, onde tem esse mais, e vou escolher qual o tamanho do meu arquivo. Eu vou escolher essa aqui, que é a folha A4, que é a que eu estou usando ultimamente para poder fazer meus riscos. Cliquei nela, pronto, aí abriu a folha, certo? Aqui, nessa parte de baixo aqui, vocês podem ver que é o risco, a canetinha, tá vendo? Você pode deixar ela mais grossa ou mais fina, quase não dá de vento, tá vendo? Fica bem fininha. Aqui é a opacidade dela, você pode deixar ela mais clara, vamos aqui, viu? Assim, quase transparente, ou pode deixar ela mais escura, desse jeito aqui. Aqui, no lado esquerdo do canto da tela, você pode trocar a caneta por borracha, que é só clicando nela. Pronto, trocou pela borracha. Essa parte aqui de cima, aqui ó, é onde você vê o tamanho da sua borracha. Pode ser bem grandona, igual tá aqui, estou mostrando para vocês, ou pode ir diminuindo, bem pequenininha. E aqui também é a opacidade dela. Você pode deixar ela mais assim, ou assim, que apaga. Quase a mesma coisa, né? Não muda muita coisa isso, não. Então vamos apagar aqui. E agora para me colocar a minha foto aqui, que eu vou fazer o risco. O que que eu faço? Eu venho aqui, onde tem esse quadradinho aqui, que são as camadas, clico nela, vai abrir essa parte aqui para mim. Aí eu venho aqui onde tem essa camerazinha aqui, importar a imagem, e vou importar a imagem que eu quero fazer o risco. Eu vou usar dessa modelo aqui, que eu peguei no Pinterest, e vou clicar nela. Aí aqui vem para poder ajustar a imagem na sua folha. Você pode diminuir o tamanho, ou pode crescer. Vou deixar mais ou menos aqui desse tamanho, que depois eu posso editar, colocar no Canva. Aqui tem, para extrair o desenho da linha, mas vai ficar só em preto e branco, não vai ficar muito legal. E a remoção do fundo, se for uma imagem que tiver um fundo, e você querer remover, deixar só a pessoa, certo? Então vamos cancelar, porque eu não vou fazer isso. E aí aqui ficou duas camadas. Aí eu clico nessa camada de baixo, venho aqui nesse lado dela aqui, e puxo ela para cima. Ela tem que ficar em cima da camada da foto. Eu vou desenhar nela. Aí eu volto aqui, embaixo aqui ó, eu volto. Agora vamos ver o tamanho da caneta, que é para poder começar a desenhar nossa foto. E uma coisa, você pode dar um zoom nessa foto, fazendo um movimento de pinça com os dedos. Bem mais fácil de auxiliar você no seu desenho. Tá vendo? Dá um zoom bem bacana. Aí você vai escolher o tamanho da sua caneta. Aqui eu sempre gosto de desenhar com a caneta 2.5, mas eu tenho que ver para ver se não fica muito fina. Acho que eu vou desenhar com a número 3. Aí para você ver se não vai ficar muito fina, você vai fazendo o teste. Então é só ir diminuindo aqui. E começar a fazer o seu desenho. Eu faço o primeiro desenho dos rostos, que é o cotorno do rosto. Aí para mim auxiliar eu vou dando um zoom. Isso. E vou seguindo a linha do rosto. Desse jeito aqui, assim. Com o dedo mesmo. Eu não uso caneta nem nada. Eu risco com o dedo. Tá vendo? Tem as partes mais escuras. Se você achar que está escuro demais, você volta aqui nas camadas, seleciona a camada da foto, também na opacidade e diminui ela um pouco. Pode deixar em 80 ou 70. Vou deixar isso aqui em 70. Agora eu volto aqui, tá vendo? Ainda é de você ver melhor a sua linha. Mas aí você tem que voltar aqui. É só ir seguindo o desenho do rosto. Aqui, como eu já errei, eu mudo aqui para a caneta e apago. E vou refazer a minha linha aqui. Pronto. Agora é só ir seguindo o desenho. Se eu achar que para poder fazer as expressões dentro do rosto estiver muito grossa, eu deixo a linha mais fina um pouco. Então vamos continuar o desenho. E eu já vou fazer o cabelo. E aqui, ó, onde tem essa setinha aqui, você clicando nela, ela vai voltar os traços que você já fez. Tá vendo? Então vamos novamente fazendo a linha do cabelo. Eu acho que ainda está muito grossa essa linha, então eu vou diminuir o traço dela mais um pouco. Deixar em dois. E aqui é só você seguindo o cabelo do jeito que está aí. Não precisa ter medo de sair tremida ou feia. Você também pode estar desenhando com a caneta, daquelas canetas especiais que usam para fazer desenhos em tablets. Você pode estar usando o seu celular. Eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu só estou demonstrando para vocês nesse vídeo. Mas para poder desenhar aí para o pessoal, que eu desenho para algumas pessoas, tem que caprichar bem, né? Para tentar ficar o mais igual possível a foto. E também é bom você não encher de muitos detalhes para não ficar difícil de bordar depois. Mas se você errou, você vem e apaga. Continua. No começo, é um pouco complicado, mas se você for treinando, você consegue. E aqui é bom que você pode girar a foto de qualquer jeito e ir fazendo o seu desenho. Agora eu vou fazer a roupa. Agora aqui para fazer as linhas. Aí você pode deixar assim, sem as linhas de expressões da cara, ou melhor, a linha do rosto, né? Aí se você for deixar assim, você vem aqui de novo, nessa camada aqui, clica nela. aí nessa segunda camada, que ficou sendo a primeira, que é essa aqui, você aperta onde tem esse olho aqui, tá vendo? Você aperta nele, aí ele vai sumir a foto. E você volta aqui e vai ficar assim, seu desenho. Sem o rosto. Aí você pode estar salvando aqui no canto direito da sua tela, dessa seta aqui virada para lá, para a frente das outras, você clica nela, em guardar foto. Você pode guardar em gpg, que é o arquivo de foto, ou png, para colocar fundos atrás. Aí vai de acordo com o que você deseja. Aí para poder desenhar o rosto, você clica aqui de novo, para poder aparecer a foto, e continua desenhando da mesma camada que você estava. Vamos ver se essa linha não está muito grossa. aqui é um cílio, se você está fazendo os cílios, mas não fica muito legal. Eu vou apagar. Apaga, apaga, apaga. E vem fazendo o seu olho. Aqui é a sobrancelha. A sobrancelha você pode fazer assim. Ou tentar fazer os risquinhos dos pelinhos da sobrancelha. E aqui, a foto tem que ser uma foto bem nítida, para você conseguir ver as linhas, né? Porque aqui, para mim, eu consigo ver bem as linhas da foto, para poder fazer o desenho. Aí é bom você não exagerar muito nas linhas de expressões do rosto. Tipo, se tiver alguma ruguinha, algum bigode chinês. Para depois não ficar feio e ficar diferente a sua foto. Eu não vou fazer muito o cílio, não, porque o cílio fica meio estranho. Aí eu venho aqui de novo, apago aqui, aí vai ficar assim, ó. Está vendo? E está pronto. Aí você vem guardar a foto, está, ou em gpg, ou em png. Aí vai estar guardada lá na sua galeria. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aí no meu canal tem mais vídeos sobre esse tema. E se tiver alguma dúvida, só deixa aí nos comentários que eu trago vídeos mostrando sobre as dúvidas de vocês. que eu vou fazer. E aí E aí E aí Obrigado.